Vem comigo aprender a fazer esse bolo delicioso sem farinha de trigo Então aqui eu começo colocando no liquidificador 4 ovos inteiros, gema e clara Uma caixinha de leite condensado Duas xícaras de fubá, as minhas xícaras são de 240 ml Uma colher de sopa de fermento em pó para bolo E agora eu bato esses ingredientes até ficar tudo bem homogêneo Acrescento aqui 50 gramas de queijo ralado E agora eu só misturo sem bater Só misturar Transfiro aqui para uma forma untada com margarina e enfarinhada com fubá E em seguida eu levo essa forma para o forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 40 minutos Então aqui tá prontinho, ó pessoal, acabei de retirar o bolo do forno E agora é só servir Eu espero muito que tenham gostado da receita Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo E já me segue para mais receitas fáceis como essa Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima receita Tchau, tchau